Estou dizendo que é difícil fazer uma resolução de ano novo quando você já faz o seu melhor. Qual é? Tem que ter uma resolução de ano novo. Eu poderia dedicar mais tempo aos meus músculos poderosos. Eu vou estar tirando no ano que vem. Eu gostaria de aprender outro idioma. E você, Thomas? Vou tentar ajudar minha mãe mais esse ano. Olha o respeito, cara. Essa resolução é muito legal. O café é de vocês, galera. Aileen, tem uma resolução? Ah, eu gostaria de trabalhar mais no meu blog, mas só vou ter tempo quando tivermos outra garçonete. Oi, pode servir mais café? Até. Ai, vamos falar de resoluções de verdade. Esse ano vai ser o ano do Rigby. É isso aí, só vai dar Rigby. O que isso quer dizer? Você tá sendo vago pra não pegar mal se falhar. Não, ano passado não deu Rigby o suficiente. Esse ano, cara, só vai dar Rigby. Sei não. Ano passado foi bem doido. É porque a Margaret te deixou. Ah, cara, qual é? O que foi? Só dei uma de Rigby. Você quer dizer que a sua sorte vai mudar nesse ano? É, pra falar a verdade, vai. Esse ano, nada de esperar o amarelar. Quando eu viro uma gata, falo com ela. É isso aí!